Música Ei Piscite, ei você aí da sua poltrona, eu sou Luciano Lima, seu amigo corretor aqui em Campos do Jordão Tava com saudade dos vídeos da altitude né? Então hoje nós vamos matar essa saudade sua, estamos aqui no Morro do Elefante, escolhemos uma casa especial para que vocês conheçam com a gente Ela tem um terreno encantador e é uma casa super interessante, hidromassagem, famigerada área gourmet, entre outros itens que eu tenho certeza que você e sua família vai gostar Então pega aí a pipoca, o suco detox e vem comigo para mais esse tour virtual, bora! Música 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 Pessoal, 11 horas da manhã deste outono, 24 graus na montanha magnífica, a uma altitude de 1.650 metros acima das preocupações, E aqui nós estamos, região do Morro do Elefante, nós vamos te apresentar hoje esta casa que tem um jardinzinho encantador, é uma casa de esquina, nesse pedacinho aqui do céu, é um cantinho aqui do Morro do Elefante, que esta rua dá acesso ao condomínio Alpenburg E aqui tem algumas casas apenas desse lado de cada rua, aquela mesmo lá a gente gravou já há alguns anos atrás e é um lugarzinho muito especial E a casa que vocês vão conhecer, é interessante porque ela tem vários pontos positivos, a gente pode destacar para você o jardim, que é super bonito, você tem uma área gourmet interessante, aqui tem um chalé para fazer Airbnb, se você quiser, a própria renda do chalé já pode fazer toda a manutenção da casa, uma vez que você também não paga condomínio, né? Eu sei que você já pode ter visto esse imóvel ou filmado por outra imobiliária aqui em Campos, mas não da maneira que você vai conhecer hoje, afinal de contas, as nossas lentes são o seu olhar aqui em Campos do Jordão E a nossa companhia, eu tenho certeza que vai te agradar demais Não vamos omitir nenhum detalhe, nenhuma imagem desta casa, então pega o seu suco detox e a pipoca e bora lá comigo Gente, o terreno da casa, ele é um bico, né? Então aqui é o finalzinho do terreno, ele acaba tendo um biquinho e ele vem abrindo como se fosse uma pizza, né? E ele vem vindo, ele é todo cercado de vegetação, isso aqui são as caizucas que você pode observar, já estão grandes, tá vendo? Dando toda essa... é como se fosse um muro da casa, né? Mas não um muro de tijolos e nem de bloco, um muro verde Rodeado de natureza, é uma casa realmente muito encantadora Então você consegue imaginar que a pessoa que tem um pet, aqui ela fica toda protegida O cachorrinho não vai sair porque já é toda morada Essas cercas de... cercas vivas, quando tem um alambrado por dentro na sua execução, ela acaba sendo uma coisa intransponível Então é bem interessante São várias as plantinhas que tem aqui nesta casa Eu posso observar aqui que nós temos o rododendro ali Uma cerejeira, um pezinho de pitanga Ali traz o véu de noiva Aquela ali que está sequinha agora no outono é a cerejeira maior, né? E sem contar nas buchinhas que dão todo um charme para casa, né? Aqui, foguinho de chão, olha que gostoso Então você pode se reunir aqui Nessas noites um pouquinho mais frias, mas cubram as suas costas Porque isso aqui, às vezes a pessoa fica doente Você coloca ali o fogo de chão E se cobre, cobre as suas costas Porque você tem o calor do fogo de chão na sua frente Mas as suas costas desprotegidas, você pode pegar um resfriado Eu mesmo já peguei, mas agora eu já sou um macaco véio, né? A gente já sabe o que tem que fazer Então cubra as costas para não ter nenhum dessabor E de repente ficar agripado Uma perspectiva melhor do terreno Isso daqui é um pedacinho do céu também Eu já vi essa frase algumas vezes na vida E realmente é um cantinho encantador Uma preciosidade A localização que nós estamos é próxima do centro Você tem aqui um deslocamento de mais ou menos 6, 7 minutos de carro, né? E já está no centro de Capivari Então é uma localização boa Não paga taxa de condomínio Porque ela está fora de condomínio E é uma casa interessante É uma casa que tem muito encantamento Todo cantinho pensado Olha, casinha para as crianças Casinha de boneca O jardim O fogo de chão Essas espreguiçadeiras aqui Convidando você a tomar um banho de sol Trazendo aí a sua vitamina D lá para cima E olhando a casa principal Você pode imaginar que é uma casa em madeira Mas não é Isso daqui é só o revestimento Ela é uma casa de alvenaria As telhas são rabo de castor Amarelinhas Interessante, né? Bem o estilinho mesmo De Campos do Jordão E essa casa passou por reformas recentemente O que deixou ela mais atualizada Está bem legal Bom, vamos conhecer aqui a famigerada área gourmet Olha que espaço mais convidativo Pia de apoio Uma mesa para as refeições A churrasqueira aqui Que é uma boca grande Então ela sai uma quantidade maior Para atender um número maior de pessoas Aqui tem as cadeirinhas que dá para colocar Espalhadas por aqui Quase um barzinho aqui Que é um aparador também E um deck, né? Um deck que está um pouco mais alto Em relação ao gramado Deve ter aí mais ou menos um metro Já cercadinho As crianças podem ficar aqui tranquilamente Ninguém vai cair Bem tranquilo E uma coisa mais rústica, né? Um telhado aparente Casa interessante Vai ser vendida semi-mobilhada Tá? E nós vamos conhecê-la Por dentro A partir de agora Vamos lá? Vamos entrar por aqui mesmo Então, gente, ó Aqui nós temos Hidromassagem Olha que gostoso Uma hidromassagem grande, né? Aí para seis pessoas Aqui tem uma pequena Piscininha Acredito ser uma piscina Aquecida também E a sauna Você faz a sauna aqui E já vai ali Dar o seu O choque térmico aí necessário Esse espaço aqui É um gazebo em vidro, ó, gente Ele acabou Ficando muito bem aqui Porque É um adicional, né? Você tem a casa Com todas as suas Comodidades Mas tem esse espaço aqui Também Coberto Então aqui você pode usá-lo Mesmo Em noites frias É uma casa Que ela tem Vários itens De entretenimento De bem-estar Lavabo Para atender Quem está nesta área Com pranchão De madeira Né? Portinha de correr Né? Leitosa Aqui o vidro leitoso Interessante, né? Bem bacana Vamos lá Conhecer a casa Eu estou entrando Por esta área Quero te mostrar A porta aqui Esta é a porta Não é a porta principal Do imóvel Mas é a porta Que nós vamos entrar agora Gente, olha que interessante Essa casa Ela está mais moderna Por fora Ela está um chalézinho De serra Por dentro Itens que lembram Que você está Num chalézinho De serra Mas com alguns Algumas Características Mais modernas Né? Como esta lareira Aqui Que é uma lareira A gás Mas a casa É bem arejada Optaram em fazer O painel Com o porcelanato Eu achei também Super bacana E olha a amplitude Que nós temos aqui De sala e cozinha A cozinha Comunica Com a sala Né? E as terças Do telhado São aparentes Isso é muito legal Então itens Como a madeira Como a lareira É... Acaba fazendo Uma mescla Tem papel de parede Entre o Rústico E o sofisticado Esse espaço aqui É um ateliê Então se você gosta De costurar De pintar O que você precisa De um home office Ou alguma coisa assim Aqui tem as prateleiras Organizadoras Tá vendo? Então a proprietária Faz aqui as suas coisinhas Olha Olha que bonitinho Ela faz corrente Ela faz pulseira Tudo isso daqui É um hobby Que ela tem E que você também Pode Usar esse espaço Para essa destinação Ou até mesmo Para outras destinações Piso laminado Isso aqui é um Carpete laminado Em madeira Olha que bonito Esse tapete Tem um desse Em casa Na sala de jantar Só que um pouco menor Sofá grande Né? São sete lugares Alguns móveis Vão ficar na casa Mas nem todos Tá gente? Chamar atenção Para essa mesa Isso daqui São três pranchões De madeira Olha E é tipo Um vidro picadinho Achei super original Interessante Tem só uma esteira Aqui que está Um pouquinho fora Do contexto Tá gente? A pessoa está usando hoje Mas bem legal Né? Bem legal Uma sala Ampla Arejada Com esse Esse pé Esse vão De pé direito Aqui Alto Então você tem Aqui bastante Além de claridade Você também tem Bastante Circulação De ar E a cozinha Que é o meu Modo preferido De cozinha Sem parede Eu sei Que tem o time Aí que gosta De cozinha Fechada Né? A gente respeita O meu gosto Pessoal Mas a casa Não é pra mim É pra vocês É uma cozinha Mais aberta Em comunicação Com as pessoas Que estão Ao mesmo tempo Na sala E você percebe Que é uma cozinha Rica em Armários planejados Então você tem aqui A bancada É Em granito Com todas As gavetas O fogão Embutido Você tem Fogão de indução Tá bem grande Né? Tá ampla Dá pra fazer Aqui um aparador Grande Pra suas refeições Ali você tem Armários auxiliares Também A cor Tá bem bonita A pia Do mesmo Granito Da bancada Lava-louça Cuba Dupla Uma você lava Os alimentos A outra você coloca Pra lavar Os utensílios Né? Aqui Um bay window Pequeno Com um parapeito Também Que é ideal Pra colocar Algumas coisinhas De decoração Espaço Da geladeira Você vê que tá Com cerâmica 3D Iluminação Da casa toda Em LED Já uma lâmpada E aqui Essa portinha Ela É a porta Da dispensa Então você tem Aqui onde guardar Os seus alimentos Mantimentos Bebidas Enfim Tá bom? Olha a feirinha aí Hoje ainda Hoje ainda Nós vamos estar Numa vila Mostrando uma casinha Aí pra reforma Que tem uma feira Pertinho Saindo daqui Nós vamos pra lá Gente Vamos acessar A área íntima Desse imóvel Começando por Esse quarto aqui É uma suíte Papel de parede Bem delicado Com a janelinha Pra aquele jardim Que nós estávamos ali Olha o cara lá Dá um print Dessa tela Que não parece Um quadro Parece um quadro Aí você já tem Armários planejados Isso aqui é um linho Tá vendo? Olha o detalhe Bonito Porta camarão Vamos ver Como é que está O banheiro Lembrando que O piso Dos quartos Laminado Em madeira Isso aqui é super fácil De limpar Isso aqui é um paninho Úmido Já limpa A manutenção Desse tipo de piso É fantástica Pia de sobrepor Aqui gente A ducha É de aquecimento Central Então você tem Aquecedores Aqui Eu só não sei Se são elétricos Ou são de passagem Mas eu estou vendo Duplo comando ali Com ducha higiênica Inclusive Está vendo? Interessante Porta em vidro Mais moderna Então essa suíte Vamos ver Uma outra suíte Essa está com Um armário normal Não é planejado Mas caiu bem Aqui Aqui é um quarto De solteiro Um quarto Um pouquinho menor Do que esse Que a gente acabou De ver Papel de parede Também A luminária Diferente Bonita Com ventilação Isso é super importante E aqui você tem O banheiro A senhorinha Dona da casa Tem a mãezinha Que ela É Já mais de idade Então ela Esse banheiro É um banheiro Preparado Está vendo? Você vê aqui A barra É para Segurança Não é isso? É um banheiro menor Mas bem arrumado Aqui você tem Pia de sobrepor Também Legal Aí tem mais Um quarto Aqui Essa é a porta Camarão Não vou conseguir Mexer agora Porque com uma mão É mais difícil E aqui tem mais Um outro dormitório Acredito que duas camas Ficam muito aqui Mas uma cama centralizada De casal Fique melhor Mas você já consegue Ver a dimensão O papel de parede Também está bem delicado Esse sim Já tem armário Planejado No linho Um cru Bonito E com janela Também Lá para O jardim E esse é o terceiro Banheiro Pelas nossas Contas De suíte São a terceira Essa é a terceira Suíte Eles seguem todos O mesmo padrão Interessante É uma casa Térrea Você não tem escadas Então a acessibilidade Dela é muito boa E isso é um ponto Também para a gente Poder Refletir A acessibilidade Do imóvel E olha Esse é o quarto Principal Da casa É uma outra Suíte também Está bem legal A decoração Da casa Está me chamando Bastante atenção E esse daqui Gente É o banheiro Do casal Podemos dizer A suíte Master Então você tem Um bom espelho Você tem Esse granito Bonito Aqui Parece um Onix São duas Cubas Os planejados Embaixo E aqui Dois chuveiros Isso é legal Nesse banheiro Optaram pela Sanca de gesso Está vendo A iluminação Em LED Bem bonito E porcelanato Também Tanto O revestimento Das paredes Quanto O piso Aquecedor De toalhas Você que aí Está em Cidade quente Talvez não conheça Mas isso daqui Gente Aquece a toalha Além de secá-la Também Olha Toalha quentinha Muito bom Pessoal Se vocês Assistem O nosso Conteúdo Tanto aqui No Youtube Quanto no Instagram E ainda não Se inscreveu No canal Quero te fazer Um convite Dá um Joinha Para que o Youtube Engaje esse vídeo Com mais pessoas E se O conteúdo É relevante Para você Se você gosta De ver as casas Aqui da montanha Considere Se inscrever No nosso canal E ativar Também Um sininho Que tem ali Para você Não perder Os nossos conteúdos O nosso Instagram Também Que somos Bem atuantes Está aparecendo aqui Se você tiver Curiosidade Vai lá Comece a seguir A gente Nos avalie E veja Se isso é Interessante Para você Vai ser um prazer Ter vocês aqui Na nossa rede De network De relacionamentos Beleza? Muito bom Vamos lá Agora para a parte Que a mulherada Gosta mais Já vai entender Olha gente Aqui você tem Um espaço De closet Com armário E com planejado Também Aqui dá para guardar Todos os seus sapatos Seus casacos Suas roupas Um espelho ali Para você se arrumar Para sair E olha que gostosa Essa aqui É a retaguarda Da casa Está vendo? Bonita, né? Aqui você tem Um outro espaço Adicional Que dá para a sua Imaginação Fluir O que você faria Aqui nesse espaço Ah, Luciano É só guardar O carro mesmo Acho que aí A retaguarda Está tranquilo Não, eu quero fazer Um outro espaço De jardim Enfim Ali seria Para os automóveis Se você pensa Que acabou Não acabou não Agora de quebra Gente Nós vamos conhecer Um anexo Dessa casa Que hoje Ele é alugado Para o Airbnb É É um chalé Que tem uma Entrada Independente De portão Então essa propriedade Tem o portão Onde nós entramos E aqui em cima Seguindo a ruazinha Você tem outra Entrada Então o seu hóspede Ou seus convidados Eles não terão Comunicação com você E o chalé É super bacaninha É aqui, ó Esse espaço aqui Se quiser fazer renda Alugando pelo Airbnb Já tem até uma carteira De clientes assíduas É Se não Você pode receber Seus amigos E até fazer Uma coisa híbrida Alugar em determinadas Épocas do ano E depois Deixar para o teu uso Vamos lá Dar uma olhada Conhecer Então Bora lá Esse aqui é o portão Que eu disse para vocês Totalmente independente O carro fica aqui em cima E aí você pode Curtir Curtir aí um Airbnb Vamos lá conhecer comigo Logo aqui na entrada Já tem a cozinha Eles fizeram uma cozinha Dentro das dimensões Que era possível Porque aqui já tinha Uma edificação Porcelanato no chão Tijolos pintados Está vendo Não tem microondas Pia Filtro Iluminação também Mais moderna E quando você entra Você tem aqui um quarto Olha o piso de madeira Como está bonito Isso aqui é Muracachara Então aqui Três pessoas Acomoda três pessoas Facilmente Esse é o banheiro Que atende A demanda Ducha de aquecimento central Tudo no porcelanato Também Pia de sobrepor Está bonito Uma decoração Simples Mas Bem objetiva E aqui gente Com dois lances De escada Um Dois Você tem esse Esse quarto É Ele é mais rústico As colunas São de eucalipto Citriodora A sustentação Do telhado Também Feitas de vara De eucalipto Mas assim Eu acho Que é uma experiência Você ficar aqui Você vê Que ele é sextavado Está vendo Ele não é Uma construção Retilínea Ele é sextavado Isso é muito interessante Aqui acomoda Mais duas pessoas E mais o casal Se o casal Quiser ter liberdade Daí a pessoa Ocupa o outro quarto Que a gente acabou De te mostrar Janelas Elas fazem toda a parte De ventilação Ainda Famigeradinha Ali escondidinha Vamos lá Já que a gente Se despede Vem aqui comigo Vamos lá Vamos mostrar Isso aqui vai agregar Também no seu vídeo Para que você Torne a decisão Coisa Olha gente O aproveitamento Aqui traz Poxa Você vem em dois casais Com dois filhos Quer fazer um churrasquinho Quer fazer um fundi Você tem já O aparelho de pedra Ali Olha que espaço interessante Fizeram aqui Aproveitaram esse cantinho Está bem legal A proprietária dessa casa Ela está construindo Chalés Para Airbnb Num outro bairro Aqui da cidade Porque ela gostou Muito de fazer Essa atividade Então Esse é o motivo Da venda Está vendendo Para poder Investir no empreendimento Que ela quer Fazer E já está Em obra Viu Aqui É um portalzinho Olha gente Não dei atenção Quando subir Mas agora Eu estou vendo melhor Todo iluminado Deve ser uma graça Isso aqui a noite Pessoal Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Se você quiser Vim conhecer Esse imóvel Ou outros imóveis Aqui em Campos Jordão Eu quero te fazer Um convite Entre em contato Com a nossa equipe Receba um atendimento Personalizado Exclusivo E com muita diligência De todo o nosso time Nós estamos aqui Para te ajudar A realizar O desejo De ter um imóvel Aqui na montanha Magnífica Conte com a nossa Equipe Para isso De resto Eu só tenho que Agradecer A audiência De vocês Saúde Paz No seu coração Fiquem com Deus E até o próximo Tour Virtual And now I say Diz We battle Distance Through the years Weekend flights And talk All night Growing close Paz Paz